Motumbá, eu vou falar do chão de Quimbanda, de Marcias Malik. É o lugar onde eu me encontrei. Eu fui crente há 20 anos e nunca tive resposta de nada. Hoje eu tô lá no chão de Quimbanda, eu tô tendo resposta, eu falo com os guias, eu falo com as entidades, eles resolvem meus problemas, eu precisava ser aposentada, eu fui aposentada dentro de 15 dias, entendeu? Não demorei pra... tinha muitas pessoas que estavam na fila esperando, esperando, esperando pra ser aposentada, eu coloquei na mão deles, eu fui aposentada durante 15 dias. E eu tô lá na Macumba e da Macumba eu não saio, porque lá é um chão verdadeiro, é um lugar que tem respostas e é lá que eu vou ficar. Cuidado moça, seu choro me dói demais. E eu posso cobrar quem te fez chorar, Maria Mula. Eu chorava noite e dia, noite e dia, eu chorava, eu chorava. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. Em uma linda madrugada eu avistei alguém, ela deu uma gagalhada e me falou, tá tudo bem, que ia me proteger, que ia me levantar, que ia me proteger, que ia me levantar. Porque um falso amor só me fazia chorar. Maria Mula. Maria Mulambo, você me levantou. Maria Mulambo, você me consolou. Quando eu sofria por amar alguém Que além de mim prometeu não amar ninguém Quando eu sofria por amar alguém Que além de mim prometeu não amar ninguém Eu chorava noite e dia, noite e dia eu chorava Eu chorava Eu chorava Eu chorava Em uma linda madrugada eu avistei alguém Ela deu uma gagalhada e me falou, tá tudo bem Que ia me proteger, que ia me levantar Porque um falso amor só me fazia chorar Em uma linda madrugada eu avistei alguém Ela deu uma gagalhada e me falou, tá tudo bem Que ia me proteger, que ia me levantar Porque um falso amor só me fazia chorar Maria Mulambo Maria Mulambo Você me levantou Maria Mulambo Você me consolou Quando eu sofria por amar alguém Que além de mim prometeu não amar ninguém Quando eu sofria por amar alguém Que além de mim prometeu não amar ninguém Se você gostou Deixe aí o seu like Inscreva-se E não esqueça De ativar o sininho Para que você possa receber As notificações De novos vídeos do canal De novos vídeos do canal